No que eu posso te inspirar nesta noite depois de duas inspirações tremendas como essa? Será possível que você ainda não conseguiu mais glória a Deus? Cada uma aluna, cada uma sábado de uma forma digna a este Deus e continua a fazer com o nosso rei, a este Espírito Santo e o Padre e o Pente de nós. Com palavras, com honros, o Espírito Santo e o Deus continua trabalhando em você. Eu vou agradecer que você nesta noite não fique parada, não fique inédita. A glória de Deus está se movimentando neste lugar. Amém? Amém. Queria agradecer esta oportunidade ao Pai, ao Bispo, ao nosso Bispo, ao nosso Pastor, ao Bispo, Ivo Mariano, mesmo na sua ausência. É um prazer que o Pente está sempre neste altar. Poder declarar a palavra do Senhor e dividir aquilo que Ele tem e colocar no nosso coração para o Pente de Deus. Honrar também a memória da nossa primeira dama que sempre estará nos nossos corações. que a minha vida e o meu ministério, que a Tua vida e o Teu ministério dê o meu testemunho na influência abençoadora dessa mulher, dessa igreja, do nosso Pente de Deus, do nosso Pente de Deus, que o Teu ministério continue dando testemunho, que a Tua vida continue dando testemunho de todas as influências que ela foi para este lugar, para este povo. em nome de Jesus, aleluia! Que o Senhor nos abençoe! Abre a Tua vida! Em Isaías, capítulo 6, E eu vou dividir com vocês, Aquilo que o Senhor colocou no meu coração, do versículo 1 ao versículo 8. Deus está no nosso meio. Deus não está no central de nós. Deus não deixou de se mover em nós. Ele está no nosso meio. E desde o dia em que eu fui convidada, já faz umas quatro semanas que a Tua vida falou no domingo, desde aquele dia, essa palavra já entrou no meu coração. E Deus tem propósito com essa palavra. Amém? Independente do tempo que nós estamos atravessando, Deus tem propósito com essa palavra. Abre lá, com a minha. Isaías 6, versículo 1 ao versículo 8. Dito assim... Amém, não é privada. Amém. No ano da morte, não veio os dias. Eu e o Filho do Senhor sobre o alto e sublime trono. E as alas de suas vestes enchiam o dedo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis alas. Com duas, cada um cobria o seu rosto. Com duas cobria seus pés e com duas voava. E planávamos para os outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda terra está cheia da sua glória. As bases do ameaça em ovelha. A voz sobre o amado. E a casa se encheu de maça. Então disse ele. Ai, divino. Estou perdido. Porque estou morrendo de lábios e puros. Habito no meio de um tomo de puros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um do Serafins suou para mim. Trazendo na mão uma brasa viva. Que tirara do altar como uma terraça. Uma brasa tocou a minha boca e disse. Eis que ela tocou os teus olhos. A tua inimidade foi tirada. E perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. A quem criarei? E quem adivinque o nós? Disse ele, Isaías. Eis-me aqui. Eis-me a minha, minha. Aleluia. Aleluia. Esse texto está falando, está marcando o chamado de Isaías. E naquele momento, o povo estava em grande mundo. Porque o rei Uzias havia morrido. E o rei Uzias, ele teve um pecado de 52 anos. E ele tinha o coração do povo. Apesar de ele ter morrido. Lembrou-se de ter dado uma pisada na bola. Ele era o rei Uzias. O coração de Deus para aquele povo, para aquele tempo. E disse o seu rei Uzias. Foi muito influente no meio do povo. Ele foi o pai espiritual. Para aqueles profetas e para aqueles homens e mulheres. Se viveu naquele tempo. Ele foi um grande influenciador. Ele não era o seu amor naquele tempo. Mas chegou o tempo da morte. O rei Uzias. E Isaías estava muito ligado a isso. Isaías estava cheio de luto dentro do seu coração. E a estratégia dele teve. Muito bom. O cara que ele se sentiu a glória. E foi a glória do Senhor. E a glória do Senhor. Foi a glória do Senhor. Foi a glória do Senhor. Isso foi o Senhor. No coração dela. Atentos de muito. E ele se achegou a Deus. Diga a ele. Se achegou a Deus. Se achegou a Deus. Nós acabamos de ouvir uma inspiração de uma criança. E ela declarava aqui. Que Deus estará sempre presente. Diga sempre. Deus estará sempre presente. Deus estará sempre presente. Isaías chegou a aquele lugar. E a experiência que ele teve. O nome de Isaías. Significa o Senhor. É a minha força. Quando ele chega naquele tempo. Ele sente que a força se foi. Estava passando por um tempo. De pé. E parece que quando nós estamos neste tempo. Parece que mais uma vez. Nós sentimos que o portão veio lá. Foi o portão. Foi o portão da morte. Nós estamos sozinhos. Nós estamos inseguros. Nós estamos infristecidos. Nós estamos mais rágeis. Parece que neste tempo. De pé. O que nós sentimos. É que realmente. Tudo aquilo que nós confiávamos. Foi o que foi tirado de nós. Tudo aquilo que nós tínhamos como apoio. Foi tirado de nós. Mas os filhos estavam no lugar certo. E não recebam. A alegria. A força apareceu até ele e foi embora. Mas quando ele vai. A presença do Senhor. A presença de Deus. A glória de Deus. A glória de Deus. Começa a entrar aquele lugar. E começa a se mostrar. Mais áreas. Começa a dizer. O reino na terra. O reino terreno se agradou. Mas há um reino. Que é incorruptível. E que continua de pé. Que é o reino celestial. Lá. E está sentado no todo. Jesus. O torno poderoso. E continua governando. E continua treinando. E continua sendo Senhor. E continua sendo Deus. E continua sendo Deus. E continua sendo Deus. E continua um reino. E continua sendo Deus. E continua um reino. E continua. E continua um reino. E o portão binicato. E ninguém mais. Vai importar. Sabe por quê? A única coisa que aconteceu. Senhor, porque quando o nosso Mestre ressuscitou, quando ele morra nos favorece, quando ele ressuscitou, disse que o Péu foi vazado e todo o que você pagava dele, já não nos separa mais. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos da Alemanha. E quando esse é que ele está desesperado ali, é isso que o Senhor está dizendo para ele. Quanto mais você chegar aqui, mais você vai saber que eu sou o Deus da tua vida, que eu sou aquele que te sustenta. Ó, ele não te sustenta, ministério humano não te sustenta, mas o Senhor sustenta a tua vida. O Senhor foi aquele que te chamou e que te separou. Se é a tristeza, se é a decepção com homens, eu quero dizer para você, porque às vezes está falando de luto, parece que está falando de um tempo de luto, mas quando as pessoas estão passando por um luto ministerial nas suas vidas, por que esse é decepcionado com homens? Eu quero te dizer, a palavra do Senhor continua de pé, o reino da vida, o reino da vida, o reino da vida, o reino da vida, levante-se e saiba que Deus está com você, a glória, agora tem a sensação que não acontece na sua vida, esse chamado dos aliás a dois momentos, é a morte do reino, o reino do reino, o momento que o Senhor diz assim, chegou, você não fica mais dependente de onde, porque você precisa ser dependente de mim, volte-se para mim, volte-se para a minha presença, dependente de onde, exclusivamente de mim, o Senhor está fazendo isso, e o segundo momento é, quando nós nos encontramos com a glória do Senhor, nunca mais nós seremos os mesmos, e o reino da doutora dica assim, nós já estamos no tempo do encontro com a glória, e nós nunca mais seremos os velhos, nós nunca mais seremos os velhos, a nossa vida venceria, nós será mais a mesma, será muito melhor, a tua vida é como o Cristo, nós será mais a mesma, é que será a mão do nível, é que subirá a mão do nível, é que será a mão do nível, ah, meu querido, mas é que fosse, eu já estou a mão, mas eu preciso falar para você, e não, saia, quando pensar em ser desafiado, a primeira coisa que ele pensa, ai, de rir, quando agora você vai encontrar, ele vai ter a presença, e vai para te encontrar, e ele fala, eu não sou um cara, eu não sou ninguém, eu não tenho forças, quantas vezes você, foi desafiado, a fazer uma obra para Deus, diga, todas as vezes, que você foi desafiado, para fazer uma obra, para Deus, você está uma obra de viagem, você está preparada, toda vez que alguém te desafia, você está preparada, eu tenho certeza que não, porque aquilo que Deus nos chama a fazer, é sempre maior, do que os recursos, que a gente tem na mão, ai, ele fica, toda vez que você me chama, qualquer uma coisa, dinheiro não tem, é que eu tenho, não tenho staff, não tenho, não tenho, te instigar, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, todas as vezes, que Deus nos chama, nós estamos sempre, despreparados, Isaías, você sente dessa forma, parte de mim, que sumou a medida, todos os lados, estou cheio de pecado, há muito momento, como é carinhoso, mas o que Deus faz? Esse é o problema? Esse é o problema? Então, o anjo vai, o que é Isaías? Toma a boca de Isaías, e diz, Deus está perdoado, esse não dos seus pecados, vai ser forte, te desafio, depois que eu te soltei, depois que eu curei a tua lina, depois que eu mandei em teus caras, quem é que vai? Quem é que vai falar? Quem é que vai anunciar? Ele foi o juro de Jesus, o Senhor se despegue, que eu passava de uma hora para o Senhor e te dava, Ele é a minha, Ele vive na minha mente, Deus é, 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 Deus é,